É isso aí, gurizada! Lançamento da Rossi Neptune 10 Plus, vamos ver se é Plus mesmo. Cronagem então né, dentro do midcap aqui, munição 0.20, câmara de hop-up toda aberta sem regulagem nenhuma e eu estou utilizando uma bateria LiPo 11.1V, esparos no semi-automático, bem constante ó, 395, 396 e agora um Full né. Ó, 397 e o Hoff lá na casa das quase 18 repetições por segundo. Ó e agora eu tirei ela da caixa e do jeito que ela veio de fábrica, a gente vai fazer um pequeno teste de alcance, primeiro a 30 metros do alvo, 40 metros, 50 metros, com um pouquinho de parábola chega. E a principal atualização que a gente vai encontrar aqui nos equipamentos da linha Neptune Plus vão ser modificações que foram feitas na placa de gatilho eletrônico desse equipamento. Quem é proprietário dos equipamentos da linha Neptune convencional sabe né, que às vezes quando tu efetua uma sequência de disparos no semi-automático apertando rapidamente a tecla do gatilho é como se a placa né, da linha Neptune convencional não acompanhasse essa velocidade e isso foi melhorado aqui na linha Neptune Plus, então disparos no semi-automático e vamos ver se o bicho é nervoso. É... Curizade, agora a gente vai fazer um teste diferente tá, ao invés de eu utilizar o equipamento no jogo eu vou emprestar a Neptune 10 Plus pro meu querido amigo Aislon, Tom Aislon, e ele vai usar esse equipamento no jogo e depois a gente vai colher o feedback dele tá, e não se enganem o Aislon ele tem essa cara de padre recém saído do seminário mas isso aqui é um moedor de AEG tá, até daqui um pouco. Fim de jogo então gurizada e o Aislon utilizou a Neptune 10 Plus durante todo esse jogo aqui e aí agora o teu feedback Aislon, o que que tu achou do equipamento? A precisão muito boa, o gatilho muito rápido ali né, quando a gente tava no CQB eu dei um quase full no semi, que ela, o Jess programou ela rapidamente durante o jogo ali, tá só semi, então tá semi, semi e 6. a gente praticamente consegue dar um full com ela original, porque o gatilho é tão rápido, tão rápido que ela, ela flui muito bem, precisão muito boa em relação ao alcance, aquela hora que eu tava contigo que tu tava pegando lã, 50, 60 metros mais ou menos Quase, ali eu acho que dava uns 60 metros, dá uma leve compensada, por causa que era subida, vamos dizer assim né, deu uma leve compensada, mas ela chegou, 60 metros chegou precisão muito boa, muito boa mesmo, até 40 metros tu bota numa folha de papel muito fácil Lembrando que tu tava usando munição .20 .28 da Rossi .28 da Rossi Curtiu o equipamento então? Curti muito, é uma AEG que praticamente vem preparada já de fábrica Ah sim, isso é muito importante, o equipamento não passou por nenhum tipo de manutenção ou substituição de peças ela tá pura do jeito que ela nem veio da fábrica, então, curti o Wyselon? Curti, curti muito, acho que já vou adquirir Olha aí ó Ó, ô Teta, eu quero comissão hein, já quero comissão dessas vendas aqui hein Ó, muito importante, depois dos testes que o Wyselon fez da Neptune 10 Plus num jogo Eu tive a oportunidade de participar de uma live que aconteceu na sede da Rossi, aqui na cidade de São Leopoldo Aqui do lado tu tá vendo trechos dessa live, que tratava de fazer a apresentação desse equipamento aqui E no finalzinho da live eu fiz mais alguns testes de funcionamento Eu levei esse equipamento aqui e enfim, eu testei lá magazines de marcas diferentes, baterias diferentes né Utilizando o equipamento com bateria lipo 7.4, bateria lipo 11.1 Ou seja, lá no stand de testes da Rossi né Eu efetuei mais alguns disparos com esse mesmo equipamento Que agora né, ela tem por volta de 3 mil disparos mais ou menos Então, nós vamos lá pra bancada Vamos acessar os internos do equipamento Pra observar, além da configuração original de peças E também a montagem original de fábrica Tentar identificar se a gente já tem algum tipo de desgaste Depois desses 3 mil disparos mais ou menos Vamos lá Pronto, aqui estão os internos da Neptune 10 Plus Depois a gente fala sobre o motor E aqui né, a gente já consegue observar algumas alterações Ali nas peças que compreendem o cano interno Câmara de hop-up, bucking né A gente já consegue notar uma diferença Dá uma olhada nessa mola gigantesca Que a gente tem aqui ó, por cima do cano interno E que vai de encontro a esse duto aqui ó Da câmara de hop-up Observa bem isso aqui Que depois a gente conversa sobre essa modificação Na gearbox aqui já é gritante né O amarelo ouro ali ó Do Air Nuzzle, pecinha da Nike né Barbaridade né Enfim, depois a gente vai descobrir se ele realmente É uma pecinha da Nike Ou se ele é um nuzzle que vai agregar uma performance melhor Aqui para esse equipamento Mas enfim, já é gritante aquela modificação ali Uma outra alteração Essa é um pouco mais difícil de perceber né Principalmente para tu que está assistindo aí no YouTube É a respeito da fiação Da parte elétrica aqui do equipamento Nós temos aqui uma fiação de um calibre mais grosso né Se comparado com a fiação que vinha anteriormente nas placas da linha Neptune E até a fiação utilizada na Sentinel Então eu acredito que aqui é uma fiação na medida 16, 17 AWG Enquanto até então né A fiação utilizada nos equipamentos da Rossi Era uma fiação 18 AWG Uma fiação de uma espessura um pouco mais fina E uma outra alteração maravilhosa na parte elétrica E que eu já vinha incomodando o Eduardo aí há tempos né Era para substituir aquele conector minitamia horroroso né Pelo conector DIN Agora nós temos aqui um conector DIN né Que ele é muito mais eficiente em relação a melhorar a condutividade né A gerar menos resistência para a corrente elétrica que vem da bateria E que vai ser transmitida aqui para o circuito do equipamento Fora também o tipo de conexão em si né Que é muito melhor do que o conector minitamia E agora vamos abrir a gearbox né Ah lembrando né Essa gearbox aqui Não só essa né De toda a linha Neptune e Sentinel Elas vem com uma abertura na parte traseira Para que tu consiga fazer o saque rápido da mola Pronto Rapidamente Nós removemos a mola e o guia de mola ali Agora sim Vamos abrir esta gearbox Para dar uma conferida Nos internos aqui Da Neptune 10 Plus Ó Lateral direita da gearbox Com aquele excesso de lubrificante Que já é padrão né Dos equipamentos da Rossi Mas não temos nenhum desgaste ali ó Nos trilhos onde trabalha o pistão E também no trilho onde trabalha a tappet Vamos observar agora a lateral esquerda da gearbox E a composição interna de peças aqui Relação de engrenagens padrão também né Dos equipamentos da Rossi aqui Ó Temos um pouco de excesso de lubrificante em alguns pontos Ó a placa de gatilho eletrônico Que mudou né Porque agora nós temos aqui Uma Neptune Com uma placa que vai te oferecer aí Programações de disparo né Então deixa eu tirar a tecla do gatilho Vamos observar a placa Sim a placa também mudou ó Na parte inferior dela que ela tá diferente Tem mais alguns componentes ali Na parte superior Ela também foi alterada Tem mais alguns componentes ali também Enfim Essa é a nova placa né Que vai vir nesses equipamentos Da linha Plus Da Neptune E tem uma outra alteração também Que é a cabeça de pistão O pistão em si Continua o mesmo Na verdade é um modelo mais atualizado né Agorizada pra quem já trabalha com manutenção Ou faz a preparação dos próprios equipamentos né Vai lembrar que anteriormente Era um pistão com os trilhos contínuos Aqui nós temos um pistão com trilhos Divididos em três seções né Mas a cremalheira é em metal Aqui sim, aqui tá paro de graxa né E aqui está a outra alteração Uma cabeça de pistão Em polímero também tá Só que na cor vermelha E ela é diferente por conta De outros detalhes que depois eu vou comentar Com vocês tá Durante a nossa análise interna Aqui mesmo Nesse review Agora então o que eu vou fazer É remover as peças internas aqui Vou manter somente as engrenagens E os shimmings que foram postos Postos originalmente lá na fábrica Pra gente conferir justamente esse ajuste né O shiming original de fábrica Dessa Neptune 10 Plus E então né Lá vamos nós Ó, temos bastante folga aqui Nas engrenagens Deixa eu segurar a sector Vamos girar aqui as engrenagens Eita Vocês viram que a Bevel chega a pular ali né Olha lá Então, vamos ver onde estão as folgas né Deixa eu pegar o eixo da sector aqui Vamos ver É, tem folga na sector A Spur Tem folga na Spur E na Bevel eu acredito que também tem né Ó, um Bá Tem bastante Enfim né gurizada O que é a performance desse equipamento né Dando quase 19 derrofe aí né E funcionando que nem funcionou nos testes Que vocês viram até agora Bueno, eu vou levar todas as peças internas Para os procedimentos de limpeza né E daqui um pouco mais a gente volta Para começar a nossa análise interna Pronto, tudo organizado Vamos começar a nossa análise interna E já vamos fazer comparações aí em relação As mudanças que a gente tem aqui Motor né, é o mesmíssimo motor Que vem nos equipamentos da Rossi Linha Neptune Neptune Da linha Sentinel também né Então aqui na Neptune 10 Plus É exatamente o mesmo motor Que é um motor Standard 18K E é um bom motor tá A Gearbox gurizada Aparentemente não tivemos modificações Mas tivemos sim E eu já vou até mostrar Mas né, aqui nós temos a Gearbox versão 2 Que é padronizada nos equipamentos da Rossi Da linha Neptune e Sentinel né Ela é uma V2 Que ainda não possui reforço estrutural Já fica o meu pedido aqui né Então já que eu incomodo né E de vez em quando vem algumas modificações Vou incomodar justamente Para que a gente tenha nos equipamentos Da linha Neptune aí Uma Gearbox versão 2 reforçada Mas enfim, essa daqui Ela não possui reforço estrutural Ali na parte frontal da Gearbox né Que seria a parte mais frágil né Do design dessa V2 aqui Essa Gearbox versão 2 Ela possui uma abertura na parte traseira né Para que tu consiga fazer o saque rápido da mola né E ela também possui furações e rolamentos Na medida de 8mm E a modificação que eu consegui pegar aqui né Foi justamente fazendo uma comparação Com o primeiro review que eu fiz aqui no canal Que trata-se das primeiras Neptunes Que chegaram no mercado brasileiro E esse review foi lançado em agosto de 2020 E aqui do lado aqui ó O Josué ele vai colocar uma imagem né Dessa estrutura da Gearbox aqui nesse ponto ó E aqui do lado tu tá conseguindo fazer a comparação tá Tu viu que nesse ponto aqui ó Nós temos estruturas que não tinham anteriormente Na primeira versão da Gearbox né Que tu tinha lá nos equipamentos da Neptune Então isso daqui mudou a gurizada E o que que, como é o processo de fabricação Dessa Gearbox aqui nisso Aqui é uma liga metálica né Desamac que é injetada em moldes né Então provavelmente eles fizeram Modificações no molde Ou fizeram um novo molde para Gearbox Aonde eles acrescentaram né Essas estruturas aqui nesse ponto Então por isso que fica o meu pedido né Já que fizeram essa modificação Imagina só que legal que seria né Tu tem um outro molde Justamente pra conseguir entregar aí né Uma Gearbox versão 2 com reforços Estruturais na parte frontal ali Que nem tu encontra em várias outras marcas né Como por exemplo a G&G A Kritaq KWA né Enfim tu tem uma Gearbox reforçada Na parte frontal dela Justamente para que tu tenha uma vida útil maior Da Gearbox Mas enfim Nesse modelo aqui da Neptune 10 Plus Esta é a Gearbox que tu vai encontrar Dentro desse equipamento Outra modificação no pistão Gurizada Aqui nós temos um pistão Que ele foi modificado Melhorado né A maior diferença que a gente vai encontrar Em relação ao pistão anterior né Está no corpo dele ó Vocês estão vendo que no pistão antigo né Nós tínhamos aqui ó Os trilhos contínuos Já aqui né Nesse novo modelo né Nós temos o corpo em polímero ainda Porém os trilhos são divididos em 3 seções Isso acaba melhorando aí né A fluidez do movimento dessa peça Junto a Gearbox Porque tu acaba tendo uma área de contato Um pouco menor né Entre os trilhos do pistão E os trilhos da Gearbox Uma outra diferença que nós também temos aqui É na cremaleira Notem que aqui ó Essa cremaleira né Ela é feita pelo processo de cinderização E enfim Ela tem esse tom meio Meio prateado Digamos assim né Já esta outra cremaleira Que olha eu vou dizer para vocês Que eu acredito que isso aqui Seja aço Se bem que eu não posso afirmar né Enfim não vamos afirmar Depois eu vou fazer aqui Um desgaste para fazer a remoção das quinas vivas Dessa cremaleira né E aí observando ali o material Eu já vou conseguir ter uma noção melhor disso Mas enfim Nós também temos aqui ó Mais uma diferença Outra modificação aqui no pistão É a cabeça de pistão Essa daqui é o modelo anterior né Que vinha antigamente Nos equipamentos da linha Neptune Sentinel também E agora mudou né Gurizada nós temos aqui Esta outra cabeça de pistão Que ainda é em polímero né Coisa bem boa Ela tem algumas rebarbas né Na sua Na sua estrutura Mas enfim Isso aqui a gente acaba Melhorando e muito né Durante o processo de preparação Mas enfim né Ela é uma cabeça de pistão Que não tem uma falha crítica Que este outro modelo tinha Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui Quem lembra né Gurizada Na verdade esta daqui ela já é Uma cabeça de pistão um pouco melhor né Vocês vão lembrar que nos modelos mais antigos Essa parte traseira aqui ó Dessa cabeça de pistão Que é dividida em duas partes Ela era mais estreita né E ela tinha uma falha de injeção Mais ou menos aqui nesse ponto Onde tu tem ali O corte né Da peça de polímero da sua árvore né De injeção Então às vezes né Tu pegava algumas Que vinham com um corte Num formato côncavo E aí isso poderia gerar problemas de vedação Durante a compressão do pistão Então isso foi solucionado aqui nessa peça né Nós temos aqui a fixação do parafuso Que vai ser aplicado por dentro do pistão Diferente dessa outra cabeça de pistão Onde o parafuso ele vem por fora né Enfim essa cabeça de pistão aqui Ela é dividida em duas peças né E aqui é uma única peça só E um outro detalhe também É que essa cabeça de pistão aqui Ela vem rolamentada Aqui estão os rolamentos E também a trava Dessa nova cabeça de pistão Cilindro Nós temos aqui o famoso cilindro migué né Agora tu olha assim Nossa um cilindrão de aço Mas na verdade não é Ele é um cilindro de latão Porém ele tem esse banho cromado tá E aqui a gente já vai conseguir notar um desgaste né Vamos olhar ali ó Na parte interna do cilindro E vocês vão observar que ele já possui alguns desgastes ali ó tá Gerados pelo atrito da cabeça de pistão né Que embora ela seja de polímero né Olha só o desgaste que ela já gerou ali Nesse acabamento cromado né Que nós temos na parte interna do pistão E aí tu imagina Se fosse uma cabeça de pistão de metal né Que muita gente acha um baita de um upgrade Colocar uma cabeça de pistão de metal né Imagina como é que tá o estado interno desse cilindro aqui né Mas enfim Esse daqui é o cilindro Padrão já né Que vem nos equipamentos da Rossi aí Há bastante tempo A cabeça de cilindro né É uma cabeça de cilindro em polímero Ela é muito boa tá Ela é confeccionada com um polímero Que tem uma certa elasticidade E isso por si só já ajuda bastante A reduzir a energia dos choques do pistão né Na cabeça de cilindro Que fica apoiada na parte frontal da gearbox E uma outra coisa que é muito boa É a borracha de amortecimento Que nós temos aqui originalmente Nessa cabeça de cilindro Dos equipamentos da linha Neptune e Sentinel tá Então aqui ainda é né A mesma cabeça de pistão Com a mesma borracha de absorção de choque Que é muito boa Cabeça de pistão não Cabeça de cilindro E agora vamos falar do Air Nuzzle Pecinha da Nike Que nós temos aqui Nesse equipamento né Tchê É um Nuzzle Confeccionado em alumínio tá E comparando ele com o modelo antigo Vocês vão ver a diferença né Das peças E inclusive O tamanho delas Também é um pouquinho diferente Pra quem tem olhos de águia né Assim como eu né Já percebeu a diferença Mas vamos confirmar né gurizada Então Vamos fazer a medição Do novo Air Nuzzle Pecinha da Nike Da Neptune 10 Plus Ó 21.31 milímetros Foi o que ele acusou aqui No nosso querido Mitutoyo Já o Air Nuzzle Antigo 21.28 milímetros Então ele é um pouquinho Mais comprido tá E um outro detalhe também É que este Air Nuzzle aqui Ele vem com um O-ring de vedação Ali tá o O-ringzinho tá Ali dentro vocês vão ver né O recorte né Onde este O-ring se encaixa Eu vou aplicar ele ali No lugar dele Pronto Lá foi ele pro lugar E agora a gente vai fazer Um teste muito importante Que é aplicar o Nuzzle aqui ó No guia do Nuzzle Da cabeça de cilindro né E o movimento aqui gurizada Olha eu vou dizer pra vocês Que não tá com tanto atrito né Então Isso na minha opinião É o principal né Quando tu vai optar Por utilizar um Air Nuzzle Que tenha O-ring de vedação Ou O-rings de vedação né Eu recomendo inclusive Os que vem com dois De repente tu tirar um deles né E o que tu vai manter ali No sistema né Tem que ver se ele tem As dimensões adequadas Para que o movimento dele Junto ao guia do Nuzzle Seja fluido Sem tanto atrito Que tu tenha A tal da vedação né Mas que ao mesmo tempo né Tu não tem aquele arrasto Absurdo que tu encontra Em alguns Air Nuzzles Que tu compra e que vem Com esses O-rings de vedação Porque isso pode gerar Problemas de alimentação Para o equipamento E outros problemas De funcionamento também Então né A gente tem que sempre Observar isso Porque normalmente Quem opta Por utilizar esse tipo De Air Nuzzle né Justamente quer melhorar A performance do equipamento Mas se tu não observar né Essa questão dos O-rings E também as dimensões da peça Ao invés de melhorar A performance do teu equipamento Tu pode prejudicar O funcionamento dele Mas enfim Este daqui É o Air Nuzzle Pecinha da Nike Que vem aqui Na Neptune 10 Plus Uma outra mudança Quase que imperceptível né Foi do O-ring Da cabeça de pistão No modelo anterior né Nós temos aqui Este O-ring Deixa eu dar um zoom Para mostrar para vocês Em detalhes né E vocês vão notar Que ele tem Um acabamento Com uma rebarba né Na parte central Do O-ring aí ó Conforme a gente Observa ele Nesse ponto tá E quem entende De borrachas né Gurizada Também vai notar Que a superfície dele Não é tão lisa Vocês estão conseguindo ver Algumas linhas estriadas ali ó Ao redor de todo o O-ring né E essa borracha aqui né Ela é meio Como é que eu posso dizer para vocês Ela é mais dura um pouco E mais suscetível a desgastes né Comparando com o novo O-ring Bah olha aí a diferença Né Ó Nós não temos aquela linha central Aqui na parte Superior Na parte externa Do O-ring né E isso acaba trazendo né Uma vedação melhor Entre a cabeça de pistão E as paredes internas Do cilindro né E todo o sistema pneumático aqui Vai funcionar com uma compressão melhor Justamente por conta Dessa mudança Quase que imperceptível né Então nós temos aqui sim Um O-ring de melhor qualidade Quem trabalha com manutenção Ou quem prepara Seus próprios equipamentos Enfim já pegou Alguns equipamentos Da linha Neptune Sabe que não é raro né Gurizada Tipo Tu pega uma Neptune Que originalmente Tinha lá os seus 380 fps E aí do nada né Ela caiu para 320 Enfim Baixou o fps E aí tu faz toda a preparação No equipamento E tu substitui Simplesmente o O-ring original Por um O-ring de melhor qualidade né O O-ring da cabeça de pistão E ela volta para os seus 380 fps Ou até acaba passando um pouco mais disso né Então Aqui nós temos uma peça essencial também né Para o funcionamento correto do sistema E que foi mudada E para melhor né Pelo menos esse O-ring que está vindo Nessa cabeça de pistão aqui Ele aparenta ter um acabamento melhor Enfim né O tempo de uso né Do equipamento Vai dizer para nós aí Se realmente né Ele vai sofrer algum desgaste Ou se ele vai manter Essa constância né Do sistema pneumático A constância das vedações E da compressão do sistema pneumático Durante um longo tempo de uso Outra modificação Voltando novamente a falar ali Sobre a cabeça de pistão né Enfim essa nova aqui Ela é rolamentada Já a cabeça de pistão Que vinha anteriormente né Nos equipamentos da linha Neptune Internamente aqui A trava dela Era deste modelo aqui ó Tá Que é uma peça de zamaki também né E essa era a peça Que nós tínhamos ali né Que servia também Como um batente para mola Enfim Agora nós temos aqui Nessa cabeça de pistão Rolamentos né Que vão ajudar aí A tirar né As tensões da torção da mola Durante o funcionamento dela Dentro do sistema Porque quando o pistão Está sendo recolhido A mola vai sendo comprimida E ela não fica estável Na mesma posição Por conta dessa compressão Que ela acaba sofrendo né Ela dá uma trabalhada ali dentro Então os rolamentos Que a gente tem ali No guia de mola E agora também os rolamentos Que nós temos aqui Na cabeça de pistão né Vão minimizar essas torções ali na mola Relação de engrenagens Nós temos aqui A relação de engrenagens padrão Essa sim Ela não mudou né Então é uma relação de engrenagens 18 para 1 né E ali na sector gear Nós temos um delayer E também né Nessa sector gear Nós ainda temos Um imã de neodímio Que atua junto aos sensores Que nós temos aqui Nessa placa Tecla do gatilho Ainda é a mesma A trava do antirreverso Também é a mesma O sistema de alavancas Que faz o travamento Da tecla de gatilho Ainda é a mesma Placa seletora é a mesma Os parafusos de fechamento Da gearbox São os mesmos né E agora vamos falar Da câmara de hop-up Bueno, anteriormente né A câmara de hop-up Ela vinha com essa pequena mola Aqui ó Na parte superior E quando todo o conjunto Tá montado O cano interno Tá encaixado aqui dentro Desse duto Junto com o bucking né E aí tu encaixa Tudo isso lá dentro Do cano externo né Tu vai ter uma estrutura No cano externo Que vai receber o encaixe Dessa mola aqui ó E essa mola Vai acabar pressionando A câmara de hop-up Contra a parte frontal Da gearbox né Fazendo que esse encaixe Aqui ó Fique o mais estável E firme possível Porém como essa mola Aqui é muito pequena né Ela acaba sendo uma mola Mais leve Digamos assim E aí né Qual é o problema Que algumas pessoas tinham Ao utilizar Alguns tipos de Magazines No equipamento Na hora que tu colocava Um magazine encaixado No fosso do magazine né O bocal do mag Acaba se encaixando Aqui né No duto de alimentação Da câmara de hop-up E dependendo das dimensões Do magazine Ele poderia forçar Um pouquinho A câmara de hop-up Pra frente E aí como essa mola Aqui é muito leve Ela não dava conta né De vencer Essa força Que o mag fazia E aí deslocava A câmara de hop-up Pra frente Fazendo com que O Air Nuzzle Não alcançasse O lábio do Bucking E aí dessa maneira Gerando problemas de vedação E aí do nada Tu observava No equipamento Problemas aonde o FPS caía né Ah dos 380 Trosta com 290 Enfim né Porque acontece isso Que eu tava explicando Pra vocês né A câmara de hop-up Acabava se deslocando Então agora né Qual é a mudança Que nós temos aqui Aquela mola bagual ali né Aquela baita mola ali Que ao invés de ficar Aqui na parte superior Que nem essa mola né Ela vai ficar por cima Do cano interno Apoiada aqui ó Na parte frontal Olha aí Não tem nem comparação né Gurizada Enfim essa mola aqui Ela vai fazer com que O encaixe do hop-up Junto à parte frontal Da gearbox Seja muito mais Firme e fixo Minimizando as possibilidades De tu ter folgas ali né E melhorando dessa maneira A vedação Nessa junção Do hop-up Com a parte frontal Da gearbox Essa foi mais Uma das mudanças né Que eu incomodei O Eduardo me lembro Que a gente tava num jogo Ali no Sandy ali E aí a Dev Group Ele tinha me mandado né Ela vinha com esse mesmo hop-up Com essa mesma mola E aí eu fiz essa modificação Coloquei uma mola maior né E falei pra ele Olha cara De repente isso aqui É uma alteração Que pode melhorar os equipamentos Nesse quesito E dito e feito Gurizada tá aí A mola que vem agora Nessa nova Câmara de hop-up aqui Pra melhorar esse encaixe Do hop-up com a gearbox De resto ali no hop-up né Em relação às suas peças né Continua a mesma coisa Porém Gurizada Esse o-ring aqui ó Que ele vai encaixado Aqui nesse recorte Da câmara de hop-up Ele é responsável né Por gerar um certo atrito Quando tu coloca O disco de regulagem né Ele fica entre Essa parte interior né Do disco de regulagem E aquela estrutura Da câmara de hop-up E eu acredito Que eles também mudaram né Colocaram aqui Um o-ring com umas dimensões Um pouco maiores né E isso gera um ajuste Muito mais firme né Porque era um problema Que eu notava também Em algumas câmaras de hop-up De equipamentos da linha Neptune Que a regulagem no disco Ela era muito solta Então agora Nessa unidade aqui pelo menos né Esse o-ring aqui Não tá deixando esse movimento Tão solto né A regulagem no disco ali Ela fica muito mais firme também Tá O bucking Continua exatamente O mesmo bucking né Porém uma mudança Que eu notei aqui Que é quase imperceptível Foi do nub Gurizada Olha não é o mesmo nub Que eu já peguei em outros equipamentos Aí da linha Neptune Esse daqui ele tá com acabamento Muito melhor Deixa eu colocar ele de lado aqui Olha só Vocês estão vendo que ele tá com O formato cilíndrico dele Muito mais regular Durante muito tempo Eu peguei nubs Da linha Neptune né Que eles tinham um formato Meio que icônico De um lado ele tinha um diâmetro maior E do outro lado um diâmetro menor né E isso poderia gerar aquele problema né Que normalmente o pessoal reclamava Ai baixei minha Neptune Ela tá puxando o disparo pra direita Ou tá puxando o disparo pra esquerda Enfim Gurizada Nessa unidade aqui Dessa Neptune 10 Plus Que veio pra mim Esse nub aqui Tá com uma excelente qualidade Cano interno Aqui na Neptune 10 Plus né Ela vem com cano interno Confeccionado em latão E que tem o comprimento de 320mm O diâmetro interno Por padrão né A Rossi já utiliza nos seus equipamentos aí Canos no diâmetro de 6.03mm Vamos conferir e ver se esse daqui Vem no mesmo padrão também né Vamos fazer uma medição aqui neste ponto Ó 6.02 acusou o 0.03 ali Vamos pegar um outro ângulo aqui Ó 6.03 Mais um outro ângulo 6.03 Então sim né A Rossi mantém aqui nos seus equipamentos Canos internos Com um diâmetro interno aproximado Na medida de 6.03mm A placa eletrônica né Ela mudou Como eu falei pra vocês né Enfim Essa placa aqui Ela tem novos componentes Justamente porque ela vai acabar Oferecendo nesses equipamentos aqui Uma programação né A programação Tu vai conseguir fazer ela Somente no modo de disparo full É somente lá no automático Que tu vai conseguir aplicar programações né Então tu vai colocar burst Que vão de 2 até 5 disparos Se eu não me engano 5 ou 6 disparos Tu também vai conseguir colocar O modo binário também tá Depois a gente vai fazer um teste aí Mostrando o modo binário Nesse equipamento Uma outra mudança que nós tivemos aqui Foi na fiação em si Nos cabos né Que nós temos na parte elétrica Além do conector né Que saiu o conector minitamia horroroso Que eu já falei Vou falar de novo né Porque eu incomodei o Eduardo Pra ele botar o conector DIN aqui Nos equipamentos Então agora a gente tem Esse benefício aqui né Essa melhora Na Neptune 10 Plus E o cabeamento também A fiação né Como eu já tinha mencionado Ela tem uma bitola né Um diâmetro maior Se comparado com as placas né Que nós tínhamos anteriormente aí Nos equipamentos da linha Neptune E agora vamos colocar a mola Que veio originalmente na Neptune 10 Aqui na balança de molas Do meu querido amigo Wagner Da WGTEC Já fica um abração pra ele aí tá Eu já vou fazer uma comparação também Com uma mola Que eu também tenho aqui Dos equipamentos da linha Neptune A gente já vai conseguir Notar uma diferença tá Essa mola que veio na Plus Aqui ó Ela é mais curta Vocês estão conseguindo ver né Ó Alinhei ela aqui desse lado Ela é uma mola mais curta Em relação a essa mola Que eu tenho Que também é Do equipamento da linha Neptune Tá Essa mola mais curtinha aqui Vamos ver o quanto que ela vai acusar Aqui na balança De molas Já pra gente ter uma ideia Se houve alguma alteração também Que não seja somente No comprimento da mola né Quem tem a balança de mola sabe né Gurizada aqui Não é porque a mola é mais curta Que de repente ela vai ser Mais leve né Então Lá vamos nós fazer esta medição Eita Nós temos aqui Oito Oito quilos E quinhentos e oitenta gramas né Foi o que acusou essa mola Olha eu acredito que ela é mais pesada Do que as molas convencionais aí Gurizada Vamos ver aqui então Deixa eu tirar A mola da Plus Tirei E agora aqui uma outra mola Que enfim É do equipamento da linha Neptune né Vamos fazer uma nova verificação aqui Deixa eu prender aqui o gancho Pronto Ó a balança zerada Lá vamos nós Ó lá ó Oito quilos Cento e cinco gramas né Então essa mola aqui né Ela é mais leve Se comparado com a mola que veio aqui Nessa Neptune 10 Plus E ao mesmo tempo vocês Conseguiram conferir aí né Que por mais que ela seja uma mola mais leve Ela é um pouco mais comprida Do que a mola mais pesada Da Neptune 10 Plus Oi Eduardo Tô te mandando uma mensagem do telefone da Michelle aqui Porque eu tô usando o meu Pra gravar né O review da Neptune 10 Cara eu coloquei a mola da Plus Aqui na balança de molas do Wagner Cara essa mola tá mais pesada tá Essa mola aqui ela acusou oito quilos e meio Se comparado com as molas que tu usa tradicionalmente aí na linha Neptune Sente né que tem Por volta de sete quilos e meio Oito quilos no máximo né Tá vindo com molinha mais pesada a gente Tu para de colocar esses FPS alto nesses equipamentos aí a gente Tá Tô de olho em ti Eduardo Vai me matar Nunca mais ele me manda nada Agora então eu vou lá pra bancada fazer todo o processo de preparação aqui na Neptune 10 Plus E daqui um pouco mais eu volto pra mostrar pra vocês né O que eu vou fazer durante a preparação Se eu vou fazer alguma substituição de peças Enfim aguarda aí que daqui um pouquinho eu já volto Preparação finalizada e aqui eu fiz vários procedimentos né Partindo aí dos polimentos dos trilhos da Gearbox Da parte interna do cilindro eu tirei aquele banho de cromo que já tava desgastado E agora ali dentro ficou direto no latão polido Polimento também do cano interno do equipamento né Melhoramentos na parte elétrica Vocês estão vendo aqui que eu acrescentei termo retrátil em alguns pontos da fiação Onde ela é desenhada né Nas canaletas da Gearbox Visando proteger ainda mais a fiação Nesse ponto aqui eu acrescentei uma malha náutica também Pra proteger mais ainda a fiação né E eu consegui confirmar Porque na capa dessa fiação aqui Tem ali alguns dados técnicos E é uma fiação na medida de 16 AWG Então é sim uma fiação De um calibre maior né Se comparado a fiação que tu tinha até então Nos equipamentos da linha Neptune e Sentinel da Rossi E isso é muito positivo né Porque vai melhorar a condutividade Da energia que vem lá da bateria E que é transmitida para o circuito elétrico né E uma outra melhora que ajuda muito nesse quesito também É aquilo que eu já falei né Nós temos aqui o conector DIN tá Outros melhoramentos que eu fiz né Foram os ajustes finos no equipamento Como por exemplo aí um shimmy muito bem regulado A relubrificação né Específica né Para cada conjunto de peças internas do equipamento E enfim o que tu tá vendo de mais diferente É que eu acrescentei dois O-rings ali ó Entre essa mola que nós temos aqui Na frente da câmara do hop-up Simplesmente para manter ela no lugar ali Para ela não ficar sambando ali dentro E agora vamos remontar os internos Lá no corpo do equipamento Ó e antes de eu fechar o equipamento Eu quero comentar sobre dois detalhes bem importantes aqui Para ajudar vocês tá Primeiro a respeito dessa melhoria Que é essa mola maior Que a gente tem por cima do cano interno E que fica apoiada na parte frontal Da câmara do hop-up Anteriormente na linha Neptune e Sentinel Nós tínhamos somente essa mola pequena aqui ó O que que acontecia né Quando o cano interno e a unidade do hop-up Eram montados ali no upper receiver Aquela mola pelo fato de ela ser muito pequena Ela exerce uma pequena pressão também Aqui na câmara de hop-up Para forçar ela contra a parte frontal da gearbox E agora com essa atualização Dessa mola aqui bem maior né Vocês vão ver que ela faz muito mais força Olha só Olha aí né Então dessa maneira aqui né O encaixe da câmara de hop-up Com a parte frontal da gearbox Vai ser muito mais firme Minimizando assim problemas de vedação Ó gurizada E agora uma dica que eu vou dar para vocês tá Esse equipamento a Neptune 10 Plus Ela vem com esse modelo de estoque aqui ó É um modelo novo tá Notem que ela parece uma coronha crane né Parece que nós temos aqui nessas laterais Um compartimento para armazenar baterias Mas não tem Não tem O único local para armazenar baterias nesse equipamento É dentro do estoque tube tá E aí agora a gente vai fazer uma medição Da profundidade do espaço interno desse estoque tube Aqui com essa haste de medição do paquímetro né Lá vamos nós então Ó pronto Chegamos no total da profundidade Nós temos aí um total de 10 centímetros e meio De profundidade aqui no estoque tube Por que que isso é importante? Lembram que o primeiro teste de campo Com esse equipamento aqui Foi feito pelo Aislon né Meu grande amigo Já fica um abração para ele Enfim naquele jogo O Aislon ele utilizou ela Das 9 da manhã até o meio dia tá E eu entreguei a Neptune 10 Plus Com uma bateria lipo 11.1 totalmente carregada Que foi essa bateria aqui ó Com essa capacidade de 1000 mAh E depois do jogo eu fui conferir né E o Aislon me entregou o equipamento Com uma bateria com somente 3% da carga Ou seja ele atirou muito com esse equipamento Então eu chamo a atenção de vocês né Porque nunca se deve zerar completamente A carga de uma bateria lipo Isso pode acabar trazendo danos irreversíveis aí Para a bateria Inclusive eu recomendo né Que tu não deixe ela baixar de 20% de carga Em cada uma das suas células Mas enfim Como é que eu poderia ter evitado Que esse problema tivesse acontecido Eu poderia ter optado né Por uma bateria De uma capacidade maior Por exemplo aqui nós temos uma Bateria lipo de 1200 mAh Enfim ela tem uma capacidade maior né Do que a bateria de 1000 mAh E inclusive né Ela tem um tamanho físico maior Se tu for comparar com essa bateria aqui né Essa daqui ela é bem menor E foi justamente por isso Que eu optei pela utilização dessa bateria Pelo fato dela ser menor Porque aqui dentro do espaço interno Do Stock Tube ó Ela cabe certinho né É claro que tu ainda tem um espaço aqui ó Que vai acabar sendo ocupado Pelos cabos da bateria Que também o cabo da parte elétrica do equipamento E aí quando tu fecha o estoque aqui né Tu não vai conseguir fechar ele completamente Ele já vai ficar na primeira posição Justamente por conta do espaço ocupado pelos cabos Só que Utilizando essa bateria aqui Por exemplo de 1200 mAh Vocês vão notar que boa parte da bateria já fica pra fora E aí mais o espaço dos cabos né Automaticamente o estoque não ia conseguir ficar na primeira posição Ele ia ter que ficar já na segunda Ou de repente até na terceira Então tu que é baixinho que nem eu E gosta de jogar com o estoque o mais fechado possível né E tem uma Neptune 10 Plus Eu já recomendo né Que se tu for optar por baterias pequenas Que vão ter uma capacidade menor Já garante e compra duas de uma vez Porque se tu for fazer um jogo né Que seja de um dia inteiro né Tipo período da manhã e período da tarde Muito provavelmente tu vai precisar de baterias aí Pra abastecer o teu equipamento Sobre as programações que a placa eletrônica da Neptune 10 Plus vai te oferecer Aqui nesse equipamento né Tu vai conseguir fazer programações no modo de disparos automático É somente no automático que tu vai conseguir programar as programações que essa placa te oferece O que que tu vai ter a tua disposição Tu vai conseguir programar aqui nessa posição somente um disparo O semi-automático né Então se tu quiser tu vai ter no semi-automático o semi-automático E no full também o semi-automático Além disso tu também consegue programar aqui um burst de 2, 3, 4 e 5 disparos E tu também vai conseguir aplicar uma programação chamada binário Que é aquela programação que quando tu aperta a tecla do gatilho ele dispara E quando tu solta ele dispara também E depois disso né Tu vai conseguir reprogramar para a configuração original de fábrica Que seria aplicar aqui no automático o automático mesmo Como é que tu vai acessar os modos de programação Primeiro de tudo né Vamos conectar a bateria aqui na parte elétrica do equipamento Ó ela já deu o sinal de vida né E aí agora né Para acessar os modos de programação Tu vai ter que fazer uma sequência Que é colocar o seletor de disparos no semi-automático Levar ele para o full Volta para o semi Volta para o full de novo Ó Semi Full Semi Full Pronto Acessou os modos de programação A partir de agora tu vai pressionar a tecla de gatilho Para ir passeando né Por cada programação que a placa vai te oferecer Pressionando a tecla uma vez Ele vai te oferecer a programação do semi-automático Aqui no full Pressionando mais uma vez Com dois bips ele informa né Que nessa programação ele vai colocar um burst de dois disparos Pressionando a tecla novamente Vai ser um burst de três disparos né Coerentes com a quantidade de bips aqui Mais uma vez Burst de quatro disparos Mais uma vez Um burst de cinco disparos Pressionando mais uma vez Nesse sinal aqui ela informa Que tu pode programar o modo binário Que é o que a gente vai programar Qualquer uma das programações que tu queira instalar né Tu vai simplesmente em cima daquela programação que tu tá Pressionar e segurar a tecla do gatilho E aguardar a confirmação Aqui nós confirmamos Que na posição do full Nós programamos o modo binário Que é aquele modo que Quando tu pressiona o gatilho Ela dispara E quando tu solta o gatilho Ela dispara também Digamos que tu fez uma programação Que nem agora a gente instalou aqui o modo binário tá E aí agora eu quero fazer outra programação Tu não precisa desconectar a bateria Da onde tu tiver né Com o seletor de disparos selecionado aqui no equipamento né Tu faz aquela mesma sequência Semi full Semi full Pra acessar novamente os modos de programação Semi full Semi full Acessou Lembrando que esses movimentos Eles tem que serem rápidos tá Enfim agora vamos colocar aqui um burst de três disparos Dois Três Segura e confirma Confirmou E aí agora aqui no full Nós teremos um burst de Três disparos E caso eu queira voltar para as configurações originais de fábrica né Que daí seria Semi automático E no full O full né Basta entrar novamente Nos modos de programação E ir até a última posição depois do binário Depois de cinco bips né Que seria um burst de cinco disparos Vem o binário e depois dele É reconfigurar para as configurações originais de fábrica Segura e confirma Confirmou E aí agora no semi automático Semi automático E no full É o full Aí Excelente Modificações na parte externa do equipamento Lembra que eu já comentei com vocês aqui né Sobre este novo modelo de coronha né Nós temos aqui um estoque que parece uma coronha crane Porém né Ele é mais estreito Ele é mais slim Uma outra modificação que nós temos aqui É o modelo do pistol grip Mudou né Não é mais este modelo antigo aqui ó Que vinha na linha Neptune e também na Sentinel né E um detalhe bem importante O modelo antigo O sistema de fechamento dele Era através da pressão que se faz aqui ó Nessas travas Justamente para que tu consiga abrir a tampa Para ter acesso ao motor E não eram raros os casos Onde algumas pessoas reclamavam Que durante o jogo né A tampa do motor acabava se abrindo Justamente por conta do sistema de fechamento Não ser tão eficiente E aí agora né Aqui nesse novo modelo do pistol grip Além de ele estar com um design muito bonito né Nós temos um outro tipo de fechamento para a tampa do motor Através dessa trava aqui ó Basta tu puxar ela lá para baixo E aí tu consegue abrir o motor E aí quando tu fecha ela né Ó escuta o clique aí O fechamento ele é muito mais firme Nesse equipamento nós também vamos ter vários pontos Para a fixação de zarelho né Desse modelo aqui ó Este rapazinho aqui ó Que tu consegue aplicar ele né Justamente nesses engates que nós temos aqui No handguard por exemplo Ó vou aplicar ele aqui Vou aplicar ele aqui na frente E lá no estoque na coronha Nós também temos este mesmo ponto de fixação E a mesma coisa aqui No outro lado do equipamento As miras né Tanto a alça E a massa de mira São do modelo convencional Que a gente encontra nos equipamentos Da linha Neptune tradicional E também Sentinel O handguard Nós temos aqui um handguard Com sistema de fixação M-Lock E aqui nós temos uma coisa que eu não gostei Gurizada que me incomodou demais tá Olhem só O handguard né Em relação ao cano externo Vocês vão ver que a gente não tem aqui na parte frontal Um estabilizador de cano O cano externo ele é flutuante digamos assim tá O que que isso acaba ocasionando Eu vou segurar o handguard E o cano externo E vou movimentar o cano externo Olha só a folga né Que tu tem aqui nesse ponto Enfim depois que eu percebi isso Eu entrei em contato com o Eduardo Enchi o saco dele né Pra pensar numa solução pra isso E aí ele conversou com o Felipe Que também trabalha lá na Rossi E o Felipe desenvolveu um arquivo né Para que tu consiga imprimir Numa impressora 3D Um estabilizador de cano Pra aplicar ali naquele ponto Então eu já quero te avisar Que o link Para essa impressão né Vai ficar aqui na descrição do review tá Então vai ali Que tu vai clicar O link Ele já vai tá dentro de um site Que trabalha exclusivamente Com impressões 3D Quem tem as impressoras 3D Vai ser simplesmente Abrir ela no computador ali né Abrir o arquivo no computador E apertar pra imprimir E já vai sair essa peça aqui ó Exatamente essa peça aqui Vocês vão ver só como A coisa vai melhorar Basta remover o flash rider Depois disso né A gente remove esse pequeno Anel de metal É só aplicar ali ó A peça impressa aqui Nesse recorte Do handguard E fazer o encaixe dela ali ó Bem alinhado com a parte frontal Do handguard E aí aqui embaixo na peça Ela também já tem uma furação Para receber um encaixe De um parafuso E aí a partir daqui né gurizada É tudo muito prático né Basta aplicar o parafuso ali no lugar E aí a gente vai ter um excelente Estabilizador de cano Que vai acabar minimizando E muito né Aquela folga ali Que pra mim me incomodou demais tá Então lembrando novamente né Aqui na descrição do review Vai ficar o link Com o arquivo Deste estabilizador de cano Para vocês imprimirem aí Nas impressoras 3D Olha aí que coisa bem linda Aí ó Cano externo Totalmente Estabilizado E para fechar a análise dos externos né Eu também preciso dizer para vocês gurizada Que a Neptune 10 Plus Ela vem aí com dois mid caps Desse modelo lindíssimo aqui ó Do P-Mag da Rossi né Tchê Que além de ser muito bonito Ele alimenta muito bem gurizada Muito bem mesmo Agora então Chega de papo né Eu vou substituir aqui Algumas peças externas desse equipamento Vou aplicar alguns acessórios né Para dar uma customizada Na parte externa dela E aí a gente vai lá no campo do Sandy Para fazer os testes finais aí né Para ver se toda essa preparação Que foi feita aqui na oficina Vai trazer alguma melhora Na performance do equipamento E também Vamos jogar com ela novamente Vamos embora Cronagem final então Após todo o processo de preparação né Tchê Então disparos aqui No semi-automático Munição 0.20 Câmera de hop-up toda aberta Aí ó 392 FPS em média E agora Um hoff né Vamos ver Eita 20.7 repetições Por segundo E aí E там Mara Boa E aí I U Me D Gu governo Do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.